Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa vídeo-aula. Agora na página 29, continuando aquela aula sobre conjunções adverbiais. No exercício 16, fala assim, pegue lá as conjunções que estão dentro do quadro e conecte as ideias que seguem abaixo. Então cada alternativa aqui tem duas ideias onde você vai conectar com a conjunção. Na letra A fala assim, we got the summit at 3pm e depois we took a pitch. Quer dizer, nós chegamos ao topo às 3 da tarde, tiramos foto. Legal, então para fazer isso daqui, nós vamos juntar as duas frases com a conjunção. Então, bem legal aqui, eu vou já colocando aqui a we, maiúscula primeiro, né? We got to the summit at 3pm. E agora eu vou colocar esse and aqui, entre parênteses, porque ele pode ser opcional. Eu posso utilizá-lo ou não. A frase. E aqui ficou a frase prontinha para vocês entenderem. We got to the summit at 3pm and then we took a picture. We got the summit at 3pm, then we took a picture. Quer dizer, chegamos ao topo às 3 e então nós tiramos fotos. Ou depois nós tiramos fotos. Aqui o deno é o melhor que se encaixa de acordo com as ideias. Agora vocês irão fazer a mesma coisa no exercício, na alternativa B aqui. Choveu muito no último final de semana. Nós teríamos ido à praia. Agora é com vocês. Bom, o exercício 17, escolha dois advérbios aí que vocês aprenderam. E escrevam um parágrafo curto sobre uma experiência que você fez de viagem. Então, aqui tem um exemplo. I went to New York last year. I was there for just four days. However, it was long enough to make me never want to leave it. The skyline is breathtaking. The nightlife is awesome. The scientists are exquisite. Furthermore, there are so many tourists in the city that you feel like it's the Olympic Games or something. I definitely go back. Então, eu fui para Nova York no último ano. Eu fui lá. Eu fiquei lá por apenas quatro dias. Embora foi o tempo bastante para nunca mais querer sair de lá. Os horizontes é de tirar o fogo, né? Fôlego. Perdão, fogo não. Tirar o fôlego. Que são essas vistas aqui do alto. A noite. A vida noturna é maravilhosa. E as vistas que você tem. Fala aqui no sentido de esquisito porque você vê todo tipo de coisa. Além do mais, existem muitos turistas na cidade que fazem como você se sente nos Jogos Olímpicos ou alguma coisa assim. Definitivamente voltaria para lá. Então, é isso que vocês irão fazer. Colocar aqui um trechinho comentando sobre uma viagem que você teve. E não pode esquecer das conjunções. Aqui embaixo tem o áudio para vocês. Eu vou colocar o áudio para que vocês saibam as informações. É claro, nem precisa. Mas vou colocar aqui para que vocês saibam a pronúncia das palavras. E vocês irão colocar aqui as letras da sentença em que o TagQuest se refere a uma confirmação. E aqui embaixo, o que é o TagQuest se refere a uma concordância, a pessoa concordar com aquilo que você está falando. Vamos lá? It usually snows there, doesn't it? D I'm a good travel companion, aren't I? E I remember this picture. John was so happy on his vacation last year, wasn't he? F You have never flown before, have you? G That's breathtaking. Saving up money for a year to come here has really paid off, hasn't it? H I've given you our boarding passes, haven't I? I It's freezing in here, isn't it? J You're helping me pack tonight, aren't you? Bom, esse aqui foi o áudio, agora vocês irão colocar, é claro, as letras correspondentes aí pra confirmação ou pra uma concordância que tem aí de acordo com as sentenças, tá? Agora, aqui embaixo, nesse exercício, o que vocês irão fazer? Encontrar cinco palavras relacionadas a trabalhos com o turismo, tá? Então, são cinco apenas, vocês irão encontrar aqui essas informações, tá? É... Isso no exercício um do Everyday Issues. Agora, no exercício dois, eu vou ler o texto pra vocês, pra vocês entenderem o que tá se passando no texto. E assim, é claro, fazer as questões lá de baixo. Então, vamos lá. Se você está procurando uma carreira onde possa passar o dia todo em um cubículo, essa carreira provavelmente não será a primeira escolha. Se você quiser, entretanto, quer... Se você quiser, entretanto, uma carreira na qual possa visitar locais exóticos, históricos ou famosos, e ter turistas envolvidos... Cada palavra sua, então, isso é o que você deve fazer pra viver. Os guias turísticos são responsáveis por acompanhar os indivíduos e grupos de pessoas em passeios. Eles devem descobrir mais sobre os grupos e indivíduos que irão orientar para selecionar pontos de interesse e fornecer comentários apropriados para a sua idade e interesse. É importante ter muitos dos seguintes atributos. Se você for ter sucesso como guia turístico, ou quer ter sucesso como guia turístico, a capacidade de criar uma atmosfera divertida, amigável e entusiasmada. A capacidade... Bom, aqui no exercício 2 tem o texto, eu vou ler pra vocês, e com o texto vocês irão responder as questões lá embaixo, tá? Então, tá assim, leia o seguinte trecho sobre um dos trabalhos da atividade 1, e qual delas é esse texto, tá? Então, vamos lá, eu vou ler aqui pra vocês, pra ver se vocês entendem. Se você está procurando uma carreira onde possa passar o dia todo em um cubículo, essa carreira provavelmente não será sua primeira escolha. Se você quiser, entretanto, quer uma carreira na qual possa visitar locais exóticos, históricos ou famosos, e ter turistas envolvidos em cada palavra sua, então é isso que você deve fazer para viver. Os guias turísticos são responsáveis por acompanhar indivíduos e grupos de pessoas em passeios. Eles devem descobrir mais dos grupos e indivíduos que irão orientar para selecionar pontos de interesse e fornecer comentários apropriados para sua idade e interesse. Então, é importante ter muito dos seguintes atributos se você quer ou ter sucesso com o guia turístico. Vamos lá? A capacidade de criar uma atmosfera divertida, amigável e entusiasmada. A capacidade de falar alto e claro. Muita paciência para pessoas que estão em ambiente desconhecido. Ser capaz de falar, compreender vários idiomas, são considerados uma vantagem. Deve estar confortável com pessoas de todas as diferentes esferas da vida. Ampo conhecimento da área de passeios guiados. A capacidade de responder as situações inesperadas de forma rápida e eficaz. Deve ser extrovertido. Então, essas são as informações aí, de acordo com o trabalho aqui de cima da atividade 1. Agora, vocês vão marcar qual atividade é essa. Qual pessoa é mais comum de não sair ou não ter uma ideia de trabalho de escrita na atividade 2? Então, with person and most likely not cut out to have the job described in activity 2. Então, vocês vão marcar. A pessoa que gosta de estar ao ar livre. A pessoa que é introvertida. A pessoa que fala alto e claramente. Alguém que tem grande problema em desenvolver habilidades. Alguém que gosta de estar ao redor de pessoas. Então, uma dessas aqui é a pessoa que não serve de acordo com esse texto de cima. A 4 a gente não vai fazer, mas eu vou ler para você. Quais os atributos listados no texto fazem parte de sua personalidade? Então, aqui é bem pessoal. Então, a gente não vai fazer o número 4. Mas a gente vai fazer o challenge yourself. Challenge yourself 1. Vocês vão analisar aqui essa foto e responder a questão. Em relação aos aspectos linguísticos, é correto afirmar? Então, vamos lá. Tem esse daqui. Depois, na 2. Escolha a resposta correta. Então, você tem a frase aqui. Qual é a tag question? Lembra disso? A 3. She hadn't... Ah, também. De novo. She hadn't done the right thing. E aí, qual é a tag question correta? A 4. Escolha a opção que completa corretamente a sentença abaixo. De novo, tag question. E aí, agora aqui, a resposta para todas essas informações, elas estão em uma dessas letras. 5. Escolha a opção que completa corretamente a sentença. Então, você tem duas sentenças aqui usando tag question. E aí, as duas informações estão em uma dessas letras. Exercício 6. Ler o texto e responder essas questões. A palavra, therefore, no parágrafo 3, na linha 41, poderia ser trocada por qual? E aí, vocês vão falar aqui sobre conjunções adverbiais. E a 7. Ler esse texto aqui também. E olha só. A expressão apropriada para completar esse espaço em branco que tem aqui, na linha 12, é... E aí, vocês vão escolher qual é a opção correta. E aí, vocês vão escolher qual é a opção correta.